Põe mais um aí ó, na conta da loucura, 2007 esse carro 2007, mais um sucesso realizado, mais um trabalho realizado com sucesso Mando cabeça por cá, como dizia racionais, ainda vale tempo sonhar, não é? Não sei se no Brasil já tá pagando imposto, né? Daqui a pouco alguém põe aí, o cara sonhar paga imposto Rose, braca de papel, isso não é novidade mais pra vocês, é? É, 30 dias temporário, você compra um carro, pode andar 30 dias com a placa de papel Lavei ele, ó cerâmico Lavou, poliu, passou cerâmico, ó cerâmico Cerâmico tem uns 4, 5 tipos de cerâmico Rapaz, veio lá na lata 2007, pneu Michelin, deixa eu, não sei porque eu falo isso Bonequinho da Michelin Pneu Michelin, porque eu tô vendo Ô cerâmico, tem uns 3, 4, 5 tipos de cerâmico Passei isso aqui hoje, ó Lavei, poli Passei cerâmico, Porsche, pneu Michelin Como dizia Racionais Ainda vale, ainda vale sonhar Abre a janela, deixa o sol bater Sol bater 2007 esse carro Não sei se ele já tá pagando imposto Se for igual a pedagem, velho Logo, logo já paga Pedagem e radar Logo, logo põe uma tarifa Pagar imposto Se o cara sonhar pagar imposto no Brasil também Rapaz do céu Top Positivado Como dizia Racionais É igual a música lá Não sei se pode sonhar, hein Daqui a pouco começa a pagar imposto O Brasil é recordista de imposto, né Você tá doido, o carro ficou top Cerâmico Põe dois Põe mais dois Pra conta da loucura Vai, casa Já era 2007 O carro Eu vi, depois o bicho no sol Donhada no sol É o tal do Porsche Por cá eu Mano cabeça Donhada da criança no sol 2007 Lavou, poliu, passou cerâmica Esse carro aqui Esse carro aqui não é novo Parece novo Mas não é É o tratamento Tratamento VIP Tratamento VIP Tratamento VIP Fraca de papel Pneu Michelin Pneu Michelin Só vejo Michelin, velho No espete Você tá doido Michelin radial Está escrito Está escrito E é, Loro Vai, segue nós Canal de YouTube Cristiano Faria Cristiano Faria Tô baiano Já tô pulindo o Porsche Baiano Olha o som do Cristian Ralf O Cristian Ralf Aqui no Barracão Já tô pulindo o Porsche É Porsche hoje Cristian Ralf Tá na guia Tocando Bora, baiano Põe mais dois Na conta da loucura Da sombra de um dragão Irra Tive um sonho Ir pra Nova York Levar a namorada Pra ver teu caminhão Lá nas nuvens Irra Cestou Tive 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 Tive